Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o contado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que um vai embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê amor com muito amor E nova vida vamos começar Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama O seu ciúme é o contado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que um vai embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Começar E eu sei que você não vai fazer